Cês gostam de uma desgraça, né? Bóraga, aqui é o Lelão, também pra você, né? Como podem vir aqui, vou dar aquela seriezinha lindamente, tá ligado? Não. Ai, Lelão, que seriezinha? Na real, não é uma seriezinha. Na real, eu pudei um vídeo só dessa merda, só que a rapaziada gostou dessa merda, então eu decidi fazer de novo, já que muita gente me pediu, tá ligado? Uhuuu! A série se chama assim. Se ri, se f***. Como consiste essa série? Você me manda um vídeo que eu tenho que fazer. Eu ri, tá ligado? Só que eu sou um cara muito rancoroso, eu quase não rio. Aham. Se eu ri nesse vídeo, você escolhe um castigo pra fazer, logicamente, um castigo possível, tá ligado? Aí, se você ri nesse vídeo, você tem que dar o cu. Logicamente não tem como, porque meu cu é selado. É o quê? Eu fiz um post aqui no Facebook. Como cês tão olhando, tá ligado? E várias pessoas mandaram várias coisas aqui, tá ligado? Então eu vou pegar os videozinhos aqui e vamos ver se são bons, tá ligado, meu parceiro? Aí que eu... É, meu sou o Martins. E se rir, vai pegar o cocô da pretinha com a mão sem proteção. Tô, o rigo já quer que eu ponha a mão na merda. Já não basta botar a mão na tua prima, né? Desgraça. Não vou rir, hein? Segura a risada, hein? Não vou rir, mas não rir, não rir. Porcaria, né Spike? Ah, não, é você que quer me ferrar, mano. Isso aqui é pela ação braba, velho. Na moral. MC Budinho, velho. Se rir, tem que colocar gelo na... Se rir, vai ter que colocar gelo na bundinha, mano. Meu Deus do céu, velho. Já tô até vendo, mano. MC Budinho, eu não aguento, velho. Vambora, vambora. Se o vídeo fosse um pouquinho mais longo, eu acho que eu ia rir, tá ligado? Tem o que tá fraco, tem o que tá ruim, tem o que tá bicho, tem o que tá fraco. Guilherme Reis. Aí, Leleu, você ainda tem que dar um mortal ou um soco na cara? É nóis. Que isso, meu parceiro? Olha o tiozão ali, moleque. Caraca, tiozão, vai picar, moleque. Tiozão tá tiradão, moleque. Cara, que coisa é essa, moleque. É tiozão ali. Que isso, tiozão. O coração não vai aguentar, não. Velho vai ter impacto. Velho vai para UTI. Vai para ML. Que isso, maior. O coroa vai morrer, moleque. Ah, mentira. Que isso, coroa? Toma uma azul de bunda, moleque. Ó, a coroa não quer largar da mulher, não. Tá agarrado com a mulher ali, ó. Isso aí, coroa. Ai, que merda, mano. Mano, eu não sei dar mortal não, velho. Então vai ser um soco na cara. Mano, vou pra gente dar um soco na cara, velho. Como que eu vou me dar um soco na cara forte? Eu não consigo. Eu não consigo. Você não consegue se dar um soco na cara forte, tá ligado? Caralho, ai. Não tem como você se bater forte, tá ligado? O cérebro não deixa. Caralho, mano. Porra. Calma aí. Dá logo duas juntas assim, velho. Pra ver se vai, velho. Calma aí. Calma. Mano, o cérebro não deixa, mano. Calma aí. Vamos amamentando a força até aguentar, vai. Vai. Caralho, ô. Tá bom, legal, tá bom. Já foi já, já foi já. Mano. Ai. Tá, vamos pra próxima, vamos pra próxima. O cachorro foi meio merda, mas... Caralho. Pô, pior que doeu mesmo, mano. Aqui agora, hein. Se não rir daquele, vai rir desse aqui. A desgrava desafio é botar o gelo de sal na mão e deixar por 30 segundos. Eu não aguento mais esse aperto do caralho que tá aqui atrás, hein, filha. Senta no colo do seu primo. Tá. Caralho, mano. Tô transando, mano. Tô transando, mano. Caralho, mano. Isso aqui é melhor que Minecraft LoL, mano. Mano, mano. Cara, esse é o problema, mano. Vídeozinho muito curto, velho. Esse é o singularizado consigo, mano. Não é o suficiente pra fazer rir, tá ligado? Agora, Lucas Casagrande. Esse aí vai ter que secar uma garrafa de pingo em Malai. Meu Deus do céu, velho. Jogo do filme. Troque o nome do filme, pô. Só que eu trouxe meus irmãos aqui dos Eno Ocupados. H.I. Tiago César e o Lucas Neleste. Temos uma brincadeira aqui pra vocês que a gente mostrou. Entretendo. Né, não, Lucas? É sim, de verdade. E hoje trouxemos aqui... Por quê? Uma brincadeira massa. Nome de filme. Só que a gente vai trocar o nome do filme por Cu. Quem quer começar? O evento. Ah, tá ligado. Fala aí, Lucas. Pede o nome. Efeito de Cu. O Exterminador do Cu. Cê tem um cu, velho. H.I. 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 de um cu foi foda ta bom já ta bom já o que o mec pediu pra fazer aqui mesmo mano porra não to bebendo mas tu vai fazer ah mano não vai fazer o bebê mesmo puta que me pariu deixa eu ver se tem uma bebida aqui ainda pra tomar uns goró aqui ainda eu não ia fazer não ta legal mas eu falei porra mano ainda vou deixar o mec ai na merda tem que fazer né ó só tem isso aqui ó ta ligado da minha vida que eu tomava uns gorózinhos na verdade eu tomo até hoje entendeu mas nós evita ta ligado mas isso aqui eu acho que da pra ai ó a única coisa que tem não a única coisa que tem ai meu deus ahhh caralha mano só muito tempo de beber ó ó ó ó ó a minha meu escaldamão ta vendo se aqui nem é poeta não porque é poeta da direita ta ligado mais um cafezinho só pra dar a coragem ó dá like no vídeo em seu merda Vamo vai AHHHHH Ai caralho Meu que eu tô muito fraco pra essas porra velho, na moral CABOU Não vou fazer mais também vídeo nenhum não CABOU Deu ruim CABOU Nossa tô me vendo aqui na webcam, tô bonitão Nossa Ciladinho Assim Calma, mas tá batendo a brisa já nessa porra aqui Rapaziada Vou ser um vídeo por aqui, tá ligado Que é nóis que tá Gostou o vídeo, deixa o like Se inscreve no canal, é o canal que tá Valeu, um abraço e ó Eita irmã Uhul Eita 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 Eita